Aqui hein, larguei dois, larguei Vocês, vocês, vocês Lá sempre te dá as coisas Fora aí, irmão Muito perto, vamos descartar um lugar Na direita, hein Peguei essa montanhazinha aqui O carro lá, o carro lá Peguei, cuidado aí, tá sozinho Caralho, pancadão, hein Tipo, uma funk essa porra Desceu, desceu Eu não sei Matei Caralho, Bruno Caralho Entrar de carro na fog é burrice